A partir de agora a Rede Brasil de televisão com a gente também, estamos aqui na Mania, na GDS Web Rádio Brasil, obrigado pelo carinho e pela sua audiência, chegando aqui, hoje é dia do Júnior Correia, que está participando com a gente aqui no programa, Júnior, tudo bem? Cabelo cortado, deu um corte radical, isso aí, está pegando o microfone? Está, top demais, e aí, tudo bem? Tudo bem, tranquilo, cabelinho cortado, na régua, bigodinho na régua, cabelinho cortado, só falta fazer a barba de novo, eu tenho que acostumar com esse microfone aqui, modernidade, modernidade chega, mas eu não acompanho, daqui a pouco você está treinado, eu estou difícil agora voltar para o outro, começa a falar do lado aí, erro tudo aqui, está tudo bem? Tudo certo. Você fez uma live com o padre de São Paulo, o padre Fábio, né? Padre Fábio, semana passada, foi boa, foi uma live que era importante para esse momento, uma live, claro, que uma live fala de religião, mas ela fala muito mais do que isso, ela fala da nossa vida, do nosso cotidiano, como é que as coisas estão, a live foi boa, porque a gente falou muito mais da nossa relação enquanto seres humanos, uns com os outros, do que de doutrina em si, sabe? Aquela coisa de... não focamos nessa parte, porque foi justamente uma reflexão no período do quaresmal sobre o ser humano em si, né? E como que a gente vê muitas pessoas que parece que negam a si mesmo. Olha a quantidade de casos de depressão, de casos de próprio suicídio, né? Vários casos que são doenças. Não, nós estamos vivendo um momento no país em que nós nunca vivemos na nossa história. Por exemplo, nós tivemos o que aconteceu no norte do estado, naquela escola, aquele menino lá, filho policial. Depois nós tivemos em São Paulo, o que ocorreu recentemente lá, com um aluno. E agora nós tivemos em Santa Catarina. Em Santa Catarina. De novo, é um negócio assim, louco, um negócio que... Então, aquela live que a gente fez foi justamente isso. Quais os rumos que nós estamos tomando? Qual o rumo que a nossa... A live está até salva para as pessoas que quiserem ver. Quais os rumos que a nossa sociedade está tomando? Que nós estamos tomando enquanto seres humanos? Onde a humanidade está chegando? Porque, realmente, alguma coisa está faltando. Alguma coisa falta para o homem não conseguir se entender enquanto ser humano, se entender enquanto peça fundamental na sociedade e começar a fazer coisas que não deveriam, que são anti-humanas, né? Porque é isso que... Essa que é a palavra. É um anti-humanismo. A pessoa, o cara que mata, o cara que tira a própria vida, é um ato anti-humano. É claro que a gente está falando de doenças também. Mas são doenças que não são do corpo, são da alma também. É, sim. Doenças psicológicas. Aí, essa live que você fez com o Padre Fábio, vai nesse caminho, vai nessa linha aí, né? Do papel da... Ao mesmo tempo, o nosso mundo hoje está tão doente, ao mesmo tempo que ele, entre aspas, está tão livre. Você pode reparar isso. Nós nunca tivemos tantos recursos que nos permitissem tantas possibilidades, que nos permitissem ser livres de tantas as formas, né? Como o mundo prega. E, mesmo assim, a gente está triste. A gente precisa entender, eu sempre digo o seguinte, a igreja tem lá todos os seus problemas, e são muitos, as igrejas têm muitos problemas, seja a católica, a protestante, seja a de matriz africana, todas as religiões, elas têm lá seus problemas, mas elas têm um papel fundamental na vida do cidadão. Se não fosse a religião, que loucura que seria. Seria. Eu já comentei com você, em 2000, eu leio algumas pesquisas, participo da leitura de algumas pesquisas, as pessoas sempre me convidam para estar lendo algumas pesquisas e eu sempre participo. Antes de 2017, não tinha nenhuma pesquisa. Quando perguntava a religião, o cidadão falava, era católico e protestante. E aí, historicamente, o número de católicos vem realmente diminuindo, aumentando o número de protestantes. Mas não tinha um público que se identificava. Em 2017, pela primeira vez, apareceu um número grande, e esse fato é bom, apareceu um número grande de pessoas falando que eram de matriz, religião de matriz africana, apareceu muito grande, isso para mim foi bom, porque aquilo mostrava que o cidadão estava assumindo a sua religiosidade, isso é bom. Mas tem um outro aspecto... Porque não é... Essa pesquisa, ela mostra o seguinte, que não é que não existia antes. As pessoas tinham vergonha de falar. De falar, exatamente. Mas tem uma outra questão que me chamou muita atenção, em 3,7%, quase 4%, dizendo o seguinte, que não tinha religião nenhuma e não acreditava em Deus. Foi a primeira. Estou falando de Cachoeiro, tá? Estou falando do município de Cachoeiro. Nós temos como pegar essa pesquisa, inclusive. Eu acho que eu tenho uma pessoa que tem essa pesquisa para a gente fazer uma leitura. A primeira vez que a pesquisa apareceu, e olha que eu venho lendo pesquisa há muitos anos, a primeira vez que apareceu. E aí, o que vem acontecendo é a falta de Deus na vida das pessoas? São muitos fatores, mas só pegando nessa análise do sul de pesquisa, que é bacana a gente falar, é que realmente parecia que antes as pessoas tinham uma... Olha como é que muda a sociedade, né? Antigamente, socialmente, não era aceitável falar que você era ateu, ou que você era de uma religião de matriz africana, que você era espírita, não era aceitável. O espiritismo, na verdade, ganhou um pouco mais de espaço, principalmente com o Chico Xavier, porque o Chico Xavier foi uma personalidade muito conhecida. Muito embora o Chico Xavier seja de uma matriz católica, então isso, de certa forma, levou muitos espíritas à Igreja Católica. Tanto que uma outra pesquisa dentro da Igreja Católica identificou que no Brasil... O Chico Xavier é kardecista, né? Kardecista, isso aí. De uma outra... É espírita, é espírita de uma outra linha. É espírita kardecista, isso. E tem o espírita umbandista, que são as de matriz africana. Mas uma pesquisa identificava que dentro da Igreja Católica, entre os católicos, cerca de 40% acreditava em doutrina espírita. Eles não se identificavam como espíritas, mas eles acreditavam em doutrina espírita, em reencarnação, em comunicação com os mortos. Então, já havia isso, que as pessoas não se identificavam. Com o tempo, aí eu não... Isso não é uma questão de falta de Deus, é uma questão de consciência, né? Por uma questão de consciência, aí vem o filme do Chico Xavier, que se torna um movimento muito grande em torno das religiões kardecistas. Então, as pessoas assumem mais que são espíritas. Tem outro no Brasil, o espiritismo também é o Nosso Lar, contando a história do André Luiz. Isso aí, foi feita uma trilogia, As Mães de Chico Xavier. Então, o espiritismo, então, não foi agregando adeptos. Os adeptos foram se identificando como espíritas. E só que aí vem o outro passo, como você estava falando, a questão da falta de Deus por conta dos problemas. E a gente precisa dizer, aproveitar para a gente não ser confundido de maneira errada aqui, nós estamos dizendo que o espiritismo é a falta de Deus, é o contrário. É o contrário. São duas coisas diferentes. A gente está analisando a pesquisa que está fazendo e que eu acho que tem mesmo o que você vê. As pessoas têm que ter consciência daquilo que elas são. Não tem como você ficar... Por exemplo, eu digo que o número de, talvez, não católicos seja maior do que esses que está dizendo, do que esses da pesquisa. Por quê? Hoje nós temos 60% da população brasileira, um pouquinho mais, que se diz católica. Só que, vamos lá, vamos para as igrejas. Vamos para as filas das comunidades. Cadê esses 65% de pessoas que se dizem católicos? Eu não vejo. Não existe uma recorrência das pessoas. Foi feita uma pesquisa mundial da recorrência dos católicos à missa. Então, qual a porcentagem dos que se dizem católicos de irem na missa mensalmente? Na Nigéria, que foi o país com maior incidência, 98% dos católicos falavam que iam à missa semanalmente. No Brasil, 8% dos católicos. Então, esses 65% de que se diz católicos, será que são realmente católicos? Porque o católico que vai na missa quando quer, de vez em quando, é um visitante. Na verdade, ele é um visitante. Ele ainda não realmente fez a experiência dele com Deus para ele se converter de fato. Agora a gente está falando aqui da questão da... Aí a gente pega a questão da falta de Deus que você falou. É essa sociedade que não tem mais compromisso com a religião e com as coisas que são eternas que está ficando doente. Não é porque o espiritismo está crescendo, porque o ateísmo está crescendo. Não, isso é uma consciência. Agora, é justamente uma falta de comprometimento com aquilo que é sagrado, com aquilo que é eterno. Juninho, e aí tem uma questão seguinte. A gente está falando aqui da questão do cidadão assumir a sua religiosidade, aquilo que ele acredita. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso fantástico. Por quê? Porque a fé é o que o cidadão tem de mais sagrado. A fé é tudo que o cidadão, seja ela qual for. Então, eu tenho muito cuidado quando eu vou falar da fé do cidadão, seja ele protestante, católico, seja ele de matriz africana, kardecista. Eu tenho um grande respeito por todo mundo, um carinho e respeito muito. Mas essa questão de assumir, inclusive a gente está falando aqui da pesquisa, que uma parte assume que não acredita em Deus, é completamente ateu, uma parcela. Isso identificou uma pesquisa pela primeira vez. Aqui nós somos de uma região religiosa, pela primeira vez em 2017, que essa pesquisa mostrou isso, mas essa questão do cidadão assumir posição é uma coisa que vem acontecendo e isso também não é ruim. Por exemplo, orientação sexual. As pessoas falam, agora tem mais gay do que tinha. Não é isso. Sempre teve. Agora o cidadão, ele assume a sua orientação sexual. E isso não é ruim. Pelo aspecto assumido. É, o aspecto de consciência, eu acho que é importante a pessoa ter consciência daquilo que ela é. Mas, para, vamos lá. Aquilo que a gente estava falando agora no começo, o que está levando? A primeira frase que eu disse aqui, a partir do momento que a sociedade avança e que os avanços tecnológicos chegam, o avanço da ciência chegam, o avanço de tudo chega, da cultura chega, as pessoas vão adquirindo mais consciência, o que é bom. Mas, ao mesmo tempo, essa consciência adquirida, ela não necessariamente é para o lado bom, bom completo. Tem questões ruins também. Por quê? Porque tem pessoas que alcançam uma consciência que, na verdade, não é uma consciência de fato, mas é uma negação de si próprio, que aí é o mundo doente. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente fala que hoje o mundo está doente, o mundo está carente de tudo, hoje a depressão é uma doença, mas as doenças não surgem do nada. Elas surgem de fatores, ainda mais uma doença psíquica como essa, ela não surge do nada, ela surge a partir de fatores. E quais são esses fatores? Será que é justamente essa superexposição a estímulos que o mundo dá que não preenche as pessoas? Porque hoje é isso que o mundo está fazendo. Hoje o mundo está incentivando as pessoas a terem superexstímulos o tempo todo. A gente é estimulado o tempo todo pelo celular, pelo computador, pelos filmes, pelas músicas, pelas festas e o mundo nos superexstimula. E aí quando chega no final do dia, o momento de você deitar na sua cama, contemplar o seu dia, refletir e dormir, as pessoas não conseguem mais fazer isso. E tem a questão do seguinte, na internet as pessoas vivem a vida, a vida dos sonhos. A vida dos sonhos. E quando volta para a realidade, a realidade é essa, é outra completamente daquilo do celular, do Instagram, do TikTok. Que enquanto o celular está aqui, ela está sorrindo, desligou para postar, ela volta para a depressão dela. Para a depressão, para cair na realidade. Deixa eu deixar uma pergunta aqui, que já deu um intervalo aqui comercial. E a pergunta que eu deixo para a gente conversar depois é o seguinte, o que vem acontecendo? A igreja está falhando nisso? Quando eu falo igreja, estou falando da igreja católica, estou falando da igreja protestante. A gente falha nisso, porque, e aí falha na questão do comportamento, principalmente da liderança. Isso leva a decepção para o fiel, para aquele que frequenta a igreja, fala do pastor, fala do padre. Isso vai tirando a esperança na questão religiosa também. Vamos falar disso depois do intervalo, para a gente falar da quinta-feira santa, da sexta-feira santa, para a gente falar da Semana Santa. Intervalo comercial é rapidinho e voltamos na sequência. Já, já. Vamos seguir aqui com o nosso programa nesta quinta-feira, Semana Santa, conversando com o Júnior Correia, Juninho. Nós estamos falando aí da Semana Santa, falamos aqui dos acontecimentos. Juninho falou que está vivendo aqui um momento difícil, falou de uma live que ele fez com o padre Fábio na semana passada. É semana passada? É semana passada. Fez aqui, foi uma live tratando disso. Nós falamos de uma pesquisa. E aí eu deixei uma pergunta no ar aqui, para você responder. Se a igreja, quando eu falo da igreja, eu falo de todas, se vem falhando nessa questão? Se não está na hora de mudar a relação? Se não está na hora de mudar a forma de se comunicar? Mudasse a igreja ou não? Como é que você vê isso? Eu acho que não, porque se a gente fosse perguntar para cada pessoa, o que você gostaria que a igreja mudasse? Cada um vai ter uma opinião. Uns vão querer que a igreja muda, sei lá, na relação com as pessoas de outras religiões, as pessoas vão querer que elas mudam a relação das pessoas que não têm religião nenhuma. Todo mundo acha que a igreja deveria mudar a sua relação, a sua comunicação de alguma forma. Só que, se a gente for fazer uma análise, uma análise até histórica, a igreja católica, desde quando ela surgiu, ela tem a mesma doutrina. A base doutrinal, aquilo que ela acredita, é a mesma há dois mil anos. Há dois mil anos é a mesma coisa. O que ela mudou? Ela mudou algumas disciplinas, que numa época era necessário, outra época não. Por exemplo, no começo da igreja, não havia disciplina do celibato dos padres obrigatório, mas os padres, ao longo do tempo, foram aderindo celibataria. A gente já falou sobre isso. A igreja, durante muito tempo, aderiu disciplinas, eu não vou recordar aqui agora, mas as disciplinas mudaram, a pastoral mudou. Então, isso muda. Agora, a doutrina, aquilo que ela defende, aquilo que ela prega, isso nunca mudou. E não tem mesmo o que mudar. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Ao longo de dois mil anos, a igreja sempre esteve fazendo o papel dela e sempre esteve comunicando. Enquanto o mundo sempre esteve comunicando uma outra coisa. Nos momentos em que a sociedade mais se aproximou daquilo que o mundo pedia, foram os momentos justamente de crise da sociedade. Foram nos momentos de quedas de império, foram nos momentos de queda de uma cultura. Então, assim, eu não acho que a igreja tem que mudar. Porque se a igreja mudar, para se adaptar ao mundo, ela vai se tornar mais uma. Aí, o que ela vai estar fazendo de fato de diferente para a vida das pessoas? Porque o que a igreja sempre propõe, que eu sempre falo aqui, é a conversão. E não é só a conversão de quem está fora, é a conversão dos que estão dentro, principalmente. É uma conversão, é você mudar de dentro para fora. Se a igreja abre mão dessa palavra de conversão, dessa palavra de mudança de vida, para uma palavra mais, como que eu posso dizer, mais acolhedora, acolhedora entre aspas, tá, gente? Porque a igreja lá é acolhedora, mas não é acolhedora assim como o mundo pede. Porque o mundo quer o acolhimento na permissividade de tudo. Ele quer que tudo seja permitido. Mas esse modelo de missa, de linguagem, de comunicação, por exemplo, leva o jovem? Porque a impressão leva. Eu vou te dar um dado, por exemplo, no Brasil, que está... Aí nós estamos falando aqui da igreja católica, a pergunta é mais ampla do que isso. É, até porque da igreja católica, porque nas igrejas evangélicas, como não existe uma disciplina apenas, então muitas igrejas são diferentes, né? Então cada igreja tem um modelo diferente, né? É complicado eu falar sobre, porque o protestantismo são várias igrejas, são várias realidades. Agora, na igreja católica, como é uma que abrange o mundo todo, mas eu vou te dar um dado, hoje, um dos países que mais cresce o número de católicos do mundo é nos Estados Unidos. Olha que os Estados Unidos têm uma tradição protestante muito grande. Mas hoje, onde mais cresce o número de católicos do mundo é nos Estados Unidos. E aonde? Justamente nas regiões mais tradicionais dos Estados Unidos. Se eu levo você para ir em missas mais modernas, da nossa diocese mesmo, nessas missas mais modernas, não as missas jovens, mas as missas, missa afro, missa isso, missa daquilo, você não vê jovem. O jovem não está na renovação carismática? Na renovação carismática ele está, no grupo de oração. Mas quando ele vai para a missa, ele não vai para essas missas jovens. Quando nós estamos falando da renovação carismática, nós estamos falando de uma outra linguagem. Tudo bem, mas é um movimento, é um movimento que comunica para os jovens. Renovação carismática tem umas curas, na hora lá, tem uns negócios também lá que é igual as igrejas evangélicas aí. Mas não é isso que segura o jovem. Não é isso que segura o jovem. Não é a cura, a libertação, aquela coisa toda emotiva. Não é isso que segura o jovem. Sabe por quê? Porque o mundo oferece isso. Oferecer sentimentalismo, o mundo oferece. Agora, o que o mundo não consegue oferecer, que a igreja católica oferece, é a Eucaristia, é o Cristo vivo na Santa Missa, é o sacrifício. Sim, mas aí a pergunta, eu volto na pergunta lá, lá atrás. Você está certo quando você fala assim, ó, o mundo oferece outra coisa, isso o mundo já oferece, a igreja precisa oferecer. Está bom, mas nós estamos falando de uma competição. E vou até colocar mais aqui, a competição do bem quanto o mal, que existe. O mal daqui, o bem também. E com essa linguagem, se não se modernizar, não afasta principalmente o jovem? É isso que eu estou te falando. Pode ir, por exemplo, em missas tridentinas, é onde os jovens mais estão, as missas tradicionais. Vai nas missas onde não se tem muita coisa diferente, não se tem música diferente, mas uma missa mais tradicional. Os jovens estão lá. Eu sou jovem, eu estou lá. E eu vejo outros jovens junto comigo. Mas você é um jovem, você é tradicional. Mas eu vejo jovens, eu vejo jovens que até o ano passado... Você é um jovem, você tem a cabeça do parraro. Não, mas eu vejo jovens que até o ano passado estavam nas festas. Então, religiosa, você defende a igreja tradicional. Não, eu defendo a igreja católica. Eu defendo a igreja católica. Não é a igreja católica, a igreja católica eu defendo. Agora, eu estou te dizendo que os jovens, eles podem até entrar na igreja com essa linguagem diferenciada. Eles podem entrar na igreja com essa linguagem diferenciada, mas eles não permanecem se só ficar nisso. Entendi. Porque é o que eu estou falando. O mundo está oferecendo sentimentalismo para as pessoas. A igreja não pode cair nesse erro de achar que tem que oferecer só sentimentalismo. É claro que o sentimento é importante. Aflorar os sentimentos é importante. Mas só isso é o que eu estou falando. O mundo oferece de maneira muito melhor. O mundo oferece muito melhor do que a igreja pode oferecer. Então, o que a igreja tem que oferecer de diferente? Ela tem que oferecer profundidade. Aí, quando você fala que você acha que a igreja tem que mudar, eu não acho, porque se a igreja mudar, ela só vai se igualar ao mundo. Na verdade, o mundo... Se ela se igualar ao mundo, que salvação não vai dar. Na verdade, a competição não é fácil mesmo, não. Porque tem gente que fala assim... Mas nunca foi fácil para rádio. Tem gente que fala assim... Ah, o mundo é ruim. Não. O mundo é ótimo. Entendeu? Que coisa melhor que sexo, tomar cerveja gelada, mulherada... Droga. Drogas. Fica alucinado. Alucinado. É, gente. Isso não leva a lugar nenhum. Mas falar que é ruim, não. Mas tanto que o que eu estou falando, mesmo que eu estou falando aqui, eu não estou propondo a receita do bolo para conversões de massa. Não. Porque nosso senhor, o Deus encarnado, ele conseguiu convencer 12. O máximo que ele conseguiu convencer foi 72. Presente aqui. Carne osso. E que depois abandonaram. Então, assim, a gente está querendo propor um modelo muito diferenciado que vai converter a totalidade do mundo. Não vai existir isso. Se Cristo não conseguiu, se dos 12, um traiu ele ainda... A internet que a gente coloca tanta culpa na internet, dizendo que a internet é culpada, mas a internet não é culpada. A internet, eu vejo que maravilhoso, o culpado é quem utiliza a internet... Quem utiliza mal. Usa mal. Quem utiliza mal. Quem perverte a internet para poder perverter as pessoas. É criminoso. Isso é o mal do mundo. É o pecado. É o crime. Agora, o ser humano nas pessoas não. As pessoas têm que saber utilizar aquilo ali. Eu já falei isso outras vezes. São recursos maravilhosos. O computador, o celular, a câmera. Olha o alcance que a gente tem com isso daqui. Agora, a gente tem que saber usar isso daqui. Não pode usar para portar aí. Exatamente. Exatamente. E a internet é... E aí é o seguinte, na sua vida, o que é que representa... O que é essa Semana Santa para você? O que é que representa para você? Qual é o seu sentimento? O que é que está no seu coração? A Semana Santa, para a igreja, ela é a maior das semanas. A semana maior. Por quê? Porque é justamente o momento onde nós vamos mais profundamente contemplar os momentos finais da missão de Cristo aqui na Terra, né? Antes da ressurreição. Esse é o momento onde a gente tem mais que se recolher, mais que contemplar. É o momento mesmo em que eu busco não ouvir música, não ouvir o botafone de ouvido, não falar no celular, não olhar a rede social. Você muda o seu... É o momento, porque é o momento de recolhimento. Entendi. É o momento de parar, nem que seja para poder contemplar a criação. Porque a gente tem que lembrar que esse momento de Semana Santa, esse momento de quinta-feira santa, é quando Jesus foi preso. É quando Jesus ficou preso até sexta-feira, quando ele foi açoitado e morto. É até o sábado que ficou aquela... parece que a desesperança tomou conta dos seguidores de Jesus e dos discípulos, porque ele morreu já faz um dia. E aí, até de fato a gente chegar ao domingo de Páscoa, que é da ressurreição. Então é o momento de contemplação. É o momento de realmente a gente se analisar enquanto ser humano, e eu faço muito isso, me analisar enquanto ser humano nessa Terra e contemplar a criação. Olha só, por que ele morreu? É por tudo isso. Tudo isso está em volta de nós. Não é por conta de um celular, não é por conta do avanço tecnológico nenhum. É por conta de mim, de você, por conta da criação, para fazer nova todas as coisas. Eu tenho tradição de toda sexta-feira da Paixão, eu assisto ao filme A Paixão de Cristo, aquele do Mel Gibson, aquele filme é fantástico para mim. E uma das palavras de Cristo que ele coloca no filme, ele coloca, claro, ele bota num outro contexto, mas é quando Jesus cai, e aí Nossa Senhora vê, e aí ela se avança, aí o Mel Gibson colocou um dos ensinamentos de Cristo. Ele fala para Nossa Senhora, eis que faço nova todas as coisas. Que é isso? É a morte dele que faz nova todas as coisas. É a morte dele que faz nova a minha vida. É justamente a morte dele que faz nova a sua vida e de todo mundo. Então, olha só, vê se eu não vou parar esse tempo, ao invés de ser um feriado para ir para a praia, vê se eu não vou parar para poder refletir e contemplar isso. E é isso que talvez esteja faltando tanto na nossa vida, né? Né? Essa... Contemplar. As pessoas não estão contemplando. Como eu falei, as pessoas estão tão barulhentas que elas não conseguem mais ouvir o silêncio. Aqui, acabou, estourou o nosso tempo, ontem dizendo que passou três minutos. Passaram três minutos. Aqui, obrigado, tá? Um abraço para você. Galera, finalzinho do nosso programa. Ganhadora do kit da Cofrio hoje, ali do bairro Novo Parque, Simone Almeida, vai receber em casa hoje, amiga. O seu kit da Cofrio, que vem com pernil temperado, linguiça para churrasco, linguiça apimentada, calabrezinha curada e defumada. Os melhores produtos do Brasil nesse kit espetacular que você vai receber em casa hoje, minha amiga. Simone Almeida, moradora do Novo Parque, vem participando com a gente direto, vai receber. Chegou o seu dia, amiga. Beijo para você, fica com Deus. De volta, se Deus quiser, aqui no programa, segunda-feira. Tchau, tchau.